O cheiro pela casa tá divino, eu nem precisaria dizer, mas tô dizendo só pra deixar vocês com vontade de fazer. Oi, oi, gente! Pra quem reclamou que eu tava sumida, tô aqui de volta trazendo uma receita maravilhosa, que é desse bolo de banana caramelada. Aqui eu já tenho pesado 150 gramas de manteiga em temperatura ambiente e 180 gramas de açúcar refinado. A quantidade em xícaras vai tá aqui, é só clicar em mostrar mais, porque vai tá todos os ingredientes, tanto em peso quanto em xícaras, tá? Mas aqui eu vou falar só em peso. E também hoje em dia todo mundo pode ter uma balança em casa, né? Porque vende em várias lojas físicas e também online. Então deixa esse preconceito de lado, porque tem gente que tem preconceito. Acho que não vai conseguir usar, que vai dar trabalho, não. É um adianto na vida a gente ter a balança pra fazer os nossos ingredientes, porque foi esse o tempo que a gente podia confiar em um copo de requeijão, um pacote de biscoito maisena. Hoje em dia o biscoito maisena tá vindo com 150 gramas, não mais de 200 como era. Agora o requeijão não vem mais o copinho de 250 gramas, agora tem 220, 170, um monte de variação. Então foi esse o tempo que a gente confiava nisso. Inclusive as xícaras mesmo a gente tem padrão da Anvisa, padrão nacional, que é de 200 ml, mas existem outras xícaras de padrão internacional que são de 240 ml. Então como é que você vai saber de qual xícara estão falando? Então eu coloco a opção xícara aqui, mas a minha regra é sempre usar a balança, porque é muito mais confiável. Então voltando aqui eu tenho 150 gramas de manteiga com 180 gramas de açúcar refinado. Aqui eu tenho 150 gramas de ovos. E como que eu peso 150 gramas de ovos? Costuma ser um ovo de tamanho grande normal? Costuma ter 50 e poucos gramas, ele com a casca, sem a casca 50 gramas. Mas novamente, o que é padrão grande pra mim e pra vocês? Por exemplo, eu uso o ovo de tamanho jumbo, que é o grandão de 60 e poucos gramas inteiro. Fora da casca costuma ter entre 60 e 63 gramas cada um. E aí como a gente faz, por mais que pareça meio óbvio, tem gente que não entende, dá uma bugada assim na cabeça, não entende como é que ela vai fazer pra não usar o ovo inteiro. Como que pesa isso? Como que mede isso? Então é só você quebrar um ovo no caso de eu usar o jumbo. Com dois jumbos eu já tenho 120 gramas. Pra completar os 150, eu pego um ovo, quebro numa outra vasilhinha e bato com garfo. Então como eu falei, apesar de parecer óbvio, tem gente que não para pra pensar nisso. Que você pode quebrar o ovo, bater com garfo e aí você vai tirar esse peso que você precisa. Aí eu completei os 150 gramas aqui. De leite, 150 ml ou 150 gramas, tá? Farinha de trigo eu tenho 240 gramas, que eu já penerei junto com o fermento, que são 15 gramas. Tá peneiradinho aqui, separado. E aí eu começo batendo, esse bolo é o método cremoso, é um bolo de manteiga, pelo método cremoso, que é, eu vou bater, começo batendo a manteiga com açúcar, depois eu acrescento os ovos, e aí ao final eu alterno o leite com a farinha já misturada com o fermento. É opcional, você pode acrescentar também baunilha, extrato de baunilha se você quiser. O ovo vai ter por quanto tempo? Não é muito, um minuto pouco, dois, é só pra ficar bem homogêneo e ficar cremoso. Aí eu vou acrescentar o ovo, que pode ser de um em um, ou pode ser de uma vez também. A única diferença é que quando a gente acrescenta todos uma vez, fica uma massa muito líquida, muito rápida, e a gente tem que, demora mais um pouquinho até a gente bater e ficar tudo incorporado. Mas dá certo do mesmo jeito. E esse tempo aqui também não é específico, você vai bater até agrigar bem os ingredientes e ficar cremoso. E então a gente começa a alternar o leite com a farinha de trigo. E aí eu não começo a bater de uma vez, senão vai voar a farinha em mim, eu vou no pulsar. Eu venho aqui em volta com a espátula e vou tirando isso, pra não ficar nenhum gruminho de farinha seca. E vou bater rapidinho só pra finalizar. E pronto. Pronto, incorporei a farinha e o leite. A massa já tá pronta pra eu colocar na minha assadeira. Tô usando aqui uma assadeira de 25 cm de diâmetro, ela já tá com a calda de açúcar e com as bananas. A calda eu usei 300 gramas, isso dá aproximadamente 220 ml. E usei 5 bananas d'água, d'água também conhecida como banana nanica. A quantidade de bananas vai variar de acordo com a espessura que você cortar as rodelas. Eu gosto de cortar ela mais altinha, porque a banana dá uma minguada, né, conforme vai cozinhando, ela vai diminuindo. Então, como minha família gosta do sabor da banana no bolo, eu corto uma rodela mais altinha, mas isso vai ficar a seu critério. Então, se você cortar mais fininha, vai usar menos banana e também tem a ver com o tamanho e a espessura da banana. Às vezes tem umas que são bem fininhas, né? Essa não, tava num tamanho bom, que eu considero bom, né? Mas isso varia por isso que eu gosto de mostrar pra vocês o peso, pra vocês terem uma melhor noção. Então, eu untei minha assadeira com desmoldante, talvez não precise por causa da cauda, eu não tenho certeza, mas eu não quis pagar pra ver. Como eu ainda não testei, eu gosto de testar pra ter certeza do que eu tô falando. Então, porque pudim, por exemplo, eu unto bem aqui, na parte de cima, assim, da lateral, e na parte de cima daquele centro também da forma de pudim, que tem furo no meio, né? Às vezes o pudim engruda ali, fica uma pontinha engrudada e faz ele quebrar. Então, na forma toda, na assadeira toda, eu não unto, mas na parte superior, sim. Já aqui, como eu não queria ter problema de perder meu bolo, perder minha receita, eu untei toda a assadeira normal, tá? Tô colocando, assim, toda a porta, que é pra câmera lateral pegar aqui no melhor ângulo. Preocupada com o ângulo da câmera, acabei esquecendo de colocar espalhando. Se fosse um bolo puro, não teria problema. A massa manteigada no forno, ela mesma não se espalha. Mas como aqui tem essas bananinhas, eu não quero que dê nada errado, né? Então, eu gosto de colocar espalhando. Essa receita, eu tenho ela calculada pra essa assadeira de 25 centímetros, tá? Pra outros tamanhos, vocês vão ter que fazer aí a matemática de vocês. Porque, às vezes, começa, eu publico uma receita e vem gente nos comentários. Ah, como é que eu faço um de 15 centímetros, um de 30 centímetros? Não sei, gente, não tem essa tabela, não. Eu vou fazer uma teste. Tá aqui, vou levar ao forno médio, 180 graus. O tempo sempre vai variar de acordo com o seu forno. Se é um fogão de seis bocas, se é de quatro bocas, se é um forno elétrico, enfim. Mas pelo menos uns 40 minutos ele fica no forno. Pelo menos no meu, ele leva, no mínimo, 40 minutos pra assar. É... é isso. Vou levar pra assar. Tá aqui. Ficou pronto em 55 minutos, mas... Vocês já sabem, varia conforme o forno de vocês. E eu esqueci de comentar, a calda de açúcar já tem receita aqui no canal. Também vai estar no link, não vou mostrar mais. Vai estar o link da calda pra quem não sabe fazer, tá? O cheiro pela casa tá divino, eu nem precisaria dizer. Mas, tô dizendo só pra deixar vocês com vantagem de fazer. Já tá morno, tá? Mais ou menos uma hora esfriando. Tá morno, tá morno, tá morno, tá morno. Prontinho. Agora é só passar o café e pronto. Hum. Faz. Faz e aí volta pra contar. Faz e me diz. Hum. 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 Legenda Adriana Zanotto